Olá, quinta-feira dia 6 de novembro, Estação Cultura está entrando no ar hoje dia 7 de novembro, quinta-feira. E como é dia de feira do Livro de Porto Alegre, nós vamos falar direto lá da Praça da Alpândega. Temos também uma entrevista sobre o show O Grande Encontro Música dos Gaúchos, que neste ano irá homenagear o produtor Ayrton Patinete dos Santos, falecido em junho deste ano. E quem vem fazer o som aqui no estúdio são alguns dos participantes deste grande encontro musical. E agora vamos direto para lá, para a Praça da Alpândega, no centro histórico da capital gaúcha, onde está acontecendo a edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está lá é o nosso repórter Eduardo Osório, direto da Feira. Olá, olá, boa tarde, Paula, todo mundo que está ligado na Estação Cultura na TVE. Estamos aqui na Praça da Alpândega, Feira do Livro de Porto Alegre. E como vocês devem ter visto por aí, a chuva veio e veio com tudo, hein? Choveu bastante, agora há pouco, aqui no centro histórico da capital gaúcha, inclusive deu uma alagada aqui na praça. Agora a água começa a escoar e já começa a voltar a circulação das pessoas por aqui. Mas a gente passou aqui uns 10 minutos de chuva intensa, chuva que estava prevista, né? E Feira do Livro, sem essa chuva intensa, eu acho que nunca aconteceu. Não ia ser diferente nessa edição de número 70. Mas hoje a gente está aqui para falar de um livro que vai ser lançado no domingo, no dia 10 de novembro. Vai ter a sessão de autógrafos aqui. Só que tem uma exposição que começa antes. A gente recebe hoje no programa a artista Silvia Marcon, que vai nos contar sobre os 10 anos dessas Monalisas. Eu acho difícil alguém ter passado, ter caminhado pela cidade de Porto Alegre e não ter encontrado alguma dessas Monalisas nos prédios da cidade. Mosaicos de Monalisas que colorem a cidade. E a gente vai conversar com a Silvia agora para saber um pouquinho, então, Silvia, 10 anos desse projeto. Muito obrigado por participar do Estação Cultura, por estar aqui com a gente, com o lançamento desse livro, né? Então, eu te pergunto, o que que te motivou a fazer esse projeto e também o local onde tu coloca essas obras, né? Por que na rua, mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, é 10 anos que eu faço esse projeto de arte urbana. O que me motivou foi que em Porto Alegre, principalmente há 10 anos atrás, tinha bem menos arte pelas ruas e bem menos cores. E bem menos arte urbana acessível a quem estava caminhando. Então, essas Monalisas, elas ficam na altura da pessoa que caminha, não é na altura dos carros. Então, é numa escala humana. E elas têm uma facilidade de acompanhar a pessoa que está caminhando, né? Bacana e é interessante porque a Monalisa, justamente, é, claro, um símbolo da arte visual, mas também ela é um quadro, enfim, que fica localizado no museu, que é de difícil acesso. E aí, a gente também aproxima a arte das pessoas dessa forma. E cada Monalisa tem uma pegada, digamos assim. Quais as tuas inspirações para criar cada Monalisa, para cada lugar e por onde elas estão espalhadas por aí? Bom, a minha inspiração é justamente essa facilidade de poder trabalhar em cima da imagem e usar muito a diversidade. Então, eu trabalho com temas muito próximos às pessoas, que seria assim, feminismo, comemorar datas, tem aquelas de máscaras, tem o Índia, Black Power e também artistas tipo Rita Lee. Então, assim, eu procuro, acho que elas têm muita facilidade em se adaptar a essa diversidade. E os locais? Comecei aqui em Porto Alegre, mas depois eu fui pelo Brasil, eu era convidada, ou às vezes eu ia dar algum curso e aproveitava para fazer uma instalação, né? E mais adiante eu fui convidada pela revista Mosaic, que é uma revista francesa, para fazer umas instalações em Paris, tudo urbana, né? E ano passado eu fui para Nova York e esse ano eu instalei duas Mona Lisas em Málaga, na Espanha. Então, são as Mona Lisas inéditas que estão no livro. Então, ninguém viu ainda essas monas e elas já estão no meu livro, nesse livro aqui. Bacana. Vou pedir para que tu mostre um pouquinho mais o livro. O Chocari está aqui com a gente, vai mostrar para o público. Tem algumas dessas Mona Lisas, tem a Mona Lee ali, que eu acho. A Mona Lee é a capa da exposição, a Mona Lee é a capa da exposição. E tem algumas outras, assim, que são temáticas, né? Essa aqui, da Marielle, está em Paris. Essa daqui foram as feitas durante a pandemia. Tem, assim, de personagens também, são mais divertidas. E tem uma das inéditas que está aqui, nessa sobrecafa. Então, e por dentro tem muita coisa. São todas as instalações. Todas não. Eu tenho aproximadamente 200 Mona Lisas. E eu consegui selecionar 180, porque são imagens que eu fiz no decorrer desses 10 anos. Então, teve muita coisa que eu não consegui aproveitar, de registros meus. E algumas coisas, o Lucas Cunha fez o tratamento fotográfico. Nós conseguimos recuperar algumas coisas. Algumas não estão com uma qualidade tão boa, mas eu achei que dá registro. Foi ótimo, né? Elas têm a curadoria literária do Roger Lerina. Então, ao lado de cada imagem, tem uma frase que é um poema, ou um trecho de uma música, ou escritores. E prefácio do André Benzon, que já foi meu curador. É uma pessoa que eu admiro muito na arte aqui no Rio Grande do Sul. Bacana. Então, para a gente finalizar, a sessão de autógrafos é aqui na feira, no domingo. Hoje, às 6 da tarde, tem a abertura da exposição ali na Casa Musgo, né? E aqui, para quem quer adquirir o livro na feira, no dia do lançamento, ou mesmo não no dia, mas pode vir a autógrafa depois, é aqui na banca da Libretos, que é a que fez a edição do meu livro. Perfeito. Muito obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Um abraço. Boa sorte aí com a chuva, né? É isso. Essa, Silvia Marcon, 10 anos das Monalisas pela cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Maravilha. Obrigada, Eduardo Osório. Amanhã a gente volta ao vivo lá da Feira do Livro de Porto Alegre. E chegou a hora da música aqui no Estação. Quem está aqui hoje é o Mauro Moraes e o Daniel Torres. Eles participam na próxima terça-feira do espetáculo Grande Encontro Música dos Gaúchos. Agora a gente vai de música. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre esse evento que homenageia o nosso querido patinete. Bora lá. Te vi juntabas margaritas del mante Já sei que te traté bastante mal. Não sei se eras um ángel ou um rubí Ou simplesmente te vi. Te vi. Tudo o que diga está demais. As luzes sempre encienden no alma e quando me perdo na cidade. Ou já sabes compreender. É só um tempo e não mais. Tendría que chorar ou sair a matar. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Yo não buscaba a ninguém e te vi. Te vi. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. E eu simplesmente te vi. Te vi. Te vi. Me fui. Me fui. Me fui. De vez em quando a algum lugar. Ya se não te faz gracia esse país. Tenías um vestido e um amor. E eu simplesmente te vi. Tudo o que diga está demais. Tudo o que diga está demais. As luzes sempre encienden no alma. E quando me perdo na cidade. Eu já sei entender. É só um tempo e não mais. Tendría que chorar ou sair a matar. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Temi Que lindo, Daniel Torres, daqui a pouco tem mais aqui no Estação, ele e o Mauro Moraes também ainda toca aqui pra gente, agora a gente vai falar com o Caetano dos Anjos, ele é o produtor do espetáculo Grande Encontro Música dos Gaúchos, que reúne faz 10 anos já os maiores nomes da música nativista aqui do Rio Grande do Sul. Na edição deste ano o evento vai fazer uma homenagem ao lendário produtor Ayrton Patinete dos Anjos, falecido em junho passado, seja muito bem-vindo, Caetano que é filho do Patinete, tem muita história pra contar, assim também como o Daniel, o Mauro, que vivenciaram todos esses anos de produção cultural, ele sempre muito ativo, e uma homenagem a esses 10 anos, um ciclo importante de um trabalho que ele sempre valorizou, a união, a reunião desses artistas. Seja muito bem-vindo, Caetano. Obrigado, Paula, obrigado a nossa audiência. Realmente, é um grande encontro e, além do palco, os bastidores desse projeto é fantástico, é importante, é um encontro entre eles, entre os artistas, e eu costumo dizer que esse legado foi passado a mim, até por uma certa responsabilidade de continuidade, mas o Patinete é insubstituível, um ser muito amado por todos. Então, esse legado que foi estendido a mim, eu estendo aos artistas. Eu acho que agora quem toca essa barca são eles, obviamente precisa alguém que gerencie essa bagunça organizada, digamos assim, e essa missão ficou pra mim, pra minha equipe, pra minha produção, e com muita honra e muito carinho e respeito por esses grandes artistas, eu tô tocando essa barca aí agora. Obrigado pela oportunidade também. Imagina a gente que fica feliz aí de honrar, homenagear essa trajetória do Patinete. Ele que é um cara que sempre foi saudosista, né, daqueles grandes momentos de encontro entre os artistas, valorizou sempre muito a música aqui do Rio Grande do Sul, né, e trabalhou a projeção dessa música. Ao mesmo tempo que ele era um saudosista, ele também era um idealista, um homem de vanguarda, né, tinha projetos grandes, né, pra nossa música, pra nossa cultura. Um entusiasta, né. Era muito engraçado porque, assim, eu ia nas reuniões de projetos com ele e ele contava a história sem parar, um caos atrás do outro. E essa parte mais técnica ficava sempre pendente, eu ficava levantando meu dedinho ali pra ver se eu ia ter uma oportunidade de tecnicamente agilizar as coisas. E não tinha, era só caos e caos e caos. Então, é muito interessante, assim, eu poder trabalhar esses bastidores e tá, fui forjado nesses bastidores desde muito cedo e me honro muito de poder trabalhar com amigos e artistas ao qual eu admiro demais, né. Então, muito bom. Sempre o Patinete tinha um caos engatilhado e ele realmente teve um caos muito engraçado. Eu fui numa reunião um dia com uma diretoria do Barra Shopping e o pessoal perguntou pra, depois da reunião me ligaram e falaram Olha, foi linda a nossa reunião, foi muito boa. Mas ele faz mesmo o que ele fala? E aí a gente ficava sentindo essa dúvida que ele falava coisas. O próprio Grande Encontro nasceu de uma ideia de tocar pro grande público. O Patinete já tinha feito um projeto, se eu não me engano, no Gigantinho. E quando a gente tava com uma reunião na prefeitura, eu acho que na época era a Deia, trabalhava-se gerenciamento de projetos. Ela falou, Patinete, claro, essa ideia é muito boa. Eu acho que duas datas aqui no Túlio Piva. Não era o Túlio Piva, era o Renascença. Já tem o Renascença. Aqui duas datas no Renascença e vai ser lindo. Aí o Patinete, Renascença? Deia. Eu quero o Araújo Viana, eu quero 5 mil pessoas, eu quero... Ou seja, realmente é muito incrível essa coisa de realmente ele tinha as ideias, a gente conseguia executar. E essa ideia do Patinete de que os artistas tinham que tocar pro grande público. É realmente emocionante. O Araújo Viana fica lotado. É um show longo. As pessoas vão com a maior paciência do mundo, um clima de festival. Então, é muito lindo ver e também dar oportunidade pra esses grandes artistas dialogarem com esse grande público que vai ali assistindo, início ao fim. Eles estão ali pra ver eles, sabe? Não é aquela coisa, ah, teremos então quatro shows nacionais e os nossos... Que show nacional? Isso é mundial, né? Os nossos artistas são mundiais. Às vezes a gente não sabe. Às vezes é Renato Borghetti e Amandu Costa. Esses caras circulam no mundo como quem vai a Canoas, né? Desculpa a informalidade, mas é real. Então, assim, é muito interessante essa dedicação exclusiva pra eles. A gente armar esse espetáculo. Nos bastidores a gente vê a coisa acontecendo, assim, e o resultado disso é incrível. Tanto que o projeto já tá na agenda da cidade, né? Fico muito feliz com isso. Que maravilha! Dez anos não é pouco e com certeza ainda virão muito pela frente. Daqui a pouquinho a gente ainda conversa mais sobre o projeto, Caetano. Muito obrigada por enquanto. A gente ainda vai ter mais música aqui também. Mas agora o final de semana já tá chegando com várias opções de teatro para o público infantil. Confere aí a nossa agenda cultural. Oh, Dona Andorinha! Eu gosto muito da senhora e vim lhe pedir um favor, Dona Andorinha. Tem espetáculo infantil no sábado e no domingo, às quatro da tarde, no Teatro de Câmara Tulio Piva. É o Urso com Música na Barriga, da companhia Artimonautas, que narra a história de uma família, o senhor Urso Pardo, a dona Ursa Ruiva e o filho Urso Maluco. Um dia a cegonha traz um novo integrante, o bebê Urso com a Música na Barriga, que se comunica por sons melodiosos, baseado na obra de Érico Veríssimo. Sem que ninguém visse, numa bela manhã, quando as árvores acordaram, estavam todas cheias de flores. Na feira do Livro de Porto Alegre, a garotada vai conferir o espetáculo Revolução Negra Sim. Vai ser no sábado, às 11 da manhã, no Teatro Carlos Urbim. A peça conta a história de Dandara, uma menina negra, feliz com a sua boneca Barbie, que tem o mesmo tom da sua pele e que interage com ela. Dandara quer ajudar a amiga Carol a se reconhecer como menina negra. É o, é o, negra sim, moreninha girl, é o, é o, negra sim. Era uma vez, nossa história é assim, começa no começo e termina no fim. Já no domingo, às 11 da manhã, tem a apresentação de Bicho Lógico, do Circo Girassol. Baseado na obra de Paula Taitelbaum, a peça faz um jogo com formas geométricas coloridas que se transformam em animais inusitados, também no Teatro Carlos Urbim. Olha só que agenda bem bacana para o final de semana. E agora vamos curtir mais música aqui no Estação, é a vez do Mauro Moraes. E agora vamos curtir mais música. Moraes. 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 Bebeto Alves. Moraes. 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 com a dupla de César Oliveira e Rogério Melo na Milonga Baixa Mal Tempo, que é a minha música grande música que eu tinha felicidade de compor fui abençoado por ter feito ela e eu farei pela primeira vez em palco com eles, essa canção vai ser uma oportunidade também de novos encontros vai ser linda e hoje, por incrível que pareça eu e o Mauro temos uma história muito linda na nossa vida, quando eu cheguei em Porto Alegre, uma das primeiras pessoas que eu conheci e compositores foi o Mauro quanta batalha, quanta conversa na frente da pomperia, quantos sonhos e a gente foi caminhando subindo cada degrau e estamos aqui hoje que maravilha, e o que a gente pode lembrar de algum caos o Caetano já contou, já deu uma pincelada das tantas situações desse lendário que é o Patinete o que vocês poderiam recordar, uma memória afetiva de algum episódio com o Patinete olha, o Patinete comigo, por exemplo, ele sempre quando tinha um plano novo né, Caetano, ele me ligava às vezes ele dizia que eu era o primeiro, a primeira ligação era eu, né era o primeiro filtro ele queria a minha opinião esse ano eu fiz a mesma coisa eu dei pro Mauro, Mauro, estou te ligando em primeiro lugar, Mauro ainda bem, porque o teu pai fazia a mesma coisa e não sabe como estou acertando então, era uma coisa assim eram ideias que vinham ele era muito assim dinâmico, né muito criativo inventivo, né aquela cabeça dele não parava nunca e às vezes eu eu gelava ele de cara isso não vai dar certo e às vezes eu dava força quando eu dava força ele enlouquecia, né aí já passava pro Gaetano e aí começava e aí a coisa acontecia o Mauro chegava lá no escritório o patinete olhava o Mauro de cima abaixo assim até que um dia ele chegou pra mim e falou Mauro, onde é que tu compras tuas bombachas, cara? ele não consegue uma bombacha dessa aí? ele adorava as bombachas do Mauro que bacana e pra ti, Daniel eu tenho uma lembrança que eu estava em Santa Catarina e aí ele ligou pra mim e disse pá, tem uma baita ideia, Daniel vamos fazer o grande encontro num navio olha só num navio esse ainda está pra acontecer está pra acontecer e eu só dei força pra ele está na hora de tirar isso do papel e fazer acontecer vamos fazer um grande encontro num navio vamos vir de lá e chegar até Santa Catarina vamos lá e vai ser a grande o cruzeiro do grande encontro gente, muito obrigada pela presença de vocês vamos lembrar então o grande encontro Música dos Gaúchos agora nesta terça-feira às 8 horas da noite está ali na tela no auditório Araújo Viana ingressos pelo site do Simpla e também pra acompanhar mais do projeto pelo perfil no Instagram que é o o grande encontro ponto gaúcho Caetano mais uma vez muito obrigada que sucesso muitos e muitos grandes encontros aí pela frente foi uma alegria te receber obrigado obrigado Estação Cultura todo mundo que está trabalhando em prol desse projeto então vamos pra cima isso aí para lá muito obrigada Daniel Torres Mauro Moraes a gente vai encerrando a edição nesta quinta-feira de Estação Cultura só não esquece que tem a representação às 10 da noite também dá pra conferir as edições passadas pelo Youtube da TVE e a gente encerra com mais uma música desse grande espetáculo não esquece dia 12 de novembro Araújo Viana grande encontro até com o patinete pelo Pampa e na cidade lá na serra e litoral surgirá meu canto livre por toda a nação quero ouvir a voz do povo cantando junto comigo ecoando esse canto no seu coração liberdade não se compra não se explora nem se negocia liberdade não se doa não se implora se conquista cada dia se você ficar parado esperando que aconteça tenha já essa certeza que nada virá a escolha de ser livre requer luta e tenacidade é preciso força e garra pra manter a liberdade liberdade não se compra não se explora nem se negocia liberdade não se doa não se implora se conquista cada dia liberdade não se implora liberdade não se doa não se implora se conquista cada dia liberdade não se doa liberdade não se doa liberdade não se doa liberdade não se implora se conquista cada dia